Então, parei que eu estou avisando todo mundo no Instagram aqui, a gente conseguiu, o seu Instagram não está funcionando por algum motivo. Não, é porque aqui a gente não pode fazer videochamada através do Instagram. É proibido. Ah, lembrei. Você não me avisou, né? Então, vamos lá, já estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Aê! Estamos ao vivo no YouTube. Deixa eu avisar a galera aqui no Instagram também. Vamos lá. Vou colocar aqui no story. Vou colocar aqui. Aí eu chamo a galera e falo pra galera entrar aqui no YouTube. Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo no YouTube, galerinha do Instagram. Vai lá pro YouTube da Melhorando Pessoas. Vai lá pro YouTube da Melhorando Pessoas que estamos aqui. Olha aqui, ela está aqui já. Olha aqui. Ela já está aqui. Isso aí. Isso aí. Eu estou mostrando nada aqui, na verdade. Eu não virei a câmera, né? Espera aí. Deixa eu virar a câmera aqui. Espera aí que eu vou virar a câmera. Pô, vou. Pronto. Olha aí. Ela já está aqui no YouTube, hein? Então, vai todo mundo lá pro YouTube. Você vai falando e eu vou segurar assim, ó. E a gente vai conversar assim até a galera entender que tem que ir lá pro YouTube. Tudo bem? Tudo ótimo. Galera, a gente esqueceu de uma coisa muito importante que vocês não sabem. Nos Emirados Árabes e Emirates. É nos Emirados. É o país, né? É. Nos Emirados Árabes não dá pra fazer live. Não dá pra fazer live nos Emirados. No país não permite. No Instagram. Instagram não deixa. Cai, derruba. Por isso que a gente não estava conseguindo. Então, estamos aqui com essa lindona aqui, que vai contar um pouco da história dela. Pessoal, eu vou sair aqui do Instagram já, já. Quem quiser assistir, vai ter que assistir lá no YouTube. Já está sendo transmitido no YouTube da Melhorando Pessoas. Vai pra lá, porque aqui vai ficar muito ruim de ver. Então, pra vocês verem ela, vai ficar muito mais legal vocês verem lá no YouTube. Eu vou segurar aqui mais uns 10 minutinhos no máximo. A gente vai começar a contar a nossa história. Bia, muito obrigado. Tô muito feliz de você ter aceito esse convite pra fazer essa nossa bate-papo aqui, pra você contar a sua história. E vamos começar do começo, né? Quem é a Beatriz Bordete? Aonde ela nasceu? Conta pra gente. Então, eu tenho 22 anos. Eu nasci numa cidade bem pequenininha, bem no interior de Santa Catarina, em Buia. Eu fiz o curso de comissária, decidi fazer o curso de comissária com 19 anos. Mas eu não tinha noção que eu iria conseguir entrar na Emirates. Mas eu fiz o curso de comissária, depois eu fiz uma faculdade em tecnologia e transporte aéreo. Pera, pera, pera. Você tá contando tudo de uma vez? Rápido. Parece que você não aprendeu a contar a história comigo. Calma, mulher. História desesperada. Tem 45 minutos aqui pra gente conversar. É? É que a história é longa. Senão a live vai acabar em 10 minutos. Não, vamos lá. Você sempre quis ser comissária ou a comissária veio, assim, por uma opção? Não. Ser comissária foi uma ideia da minha mãe e da minha tia. Veio no ensino médio e aí eu pesquisei um pouco mais sobre a profissão. Minha mãe sempre me ajudou a pesquisar. Minha mãe sempre esteve comigo. Por ela que eu tô aqui. E, então, a gente foi pesquisando, pesquisando e eu vi que a profissão tinha muito a ver comigo. Mas, como eu falei, a Emirates era sempre um passo muito grande que eu nunca imaginaria. Eu sempre quis tentar no Brasil, mas eu nunca pensei em tentar pra fora, né? Tipo, na Emirates. Exatamente. Eu lembro quando a gente conversou que você fez treinamento comigo, você nem imaginava. Não, nunca, nunca passava na minha cabeça. Nunca, nunca, nunca. Tá, mas aí, beleza. Tô despedindo da galera. Galerinha do Instagram, estamos no YouTube, beleza? Estamos no YouTube, tô desligando aqui agora. Quem quiser, vai lá pro YouTube. Valeu, tchau, fui. Pronto, fechei aqui. Pronto. Agora, me fala uma coisa. Você fez o curso, você fez primeiro o curso de comissário ou você fez a faculdade de transporte? Não, na verdade, a faculdade de tecnologia de transporte aéreo, os primeiros seis meses era o curso de comissária. Aí, depois, a gente tinha opção... Ah, entendi. Se eu quisesse dar continuidade à faculdade ou não, eu dei continuidade, eu me formei. Entendi, entendi. Então, você aproveitou da graduação por também ter esse conteúdo já e aí você fez as duas coisas. Além da graduação... Você chegou a concluir a graduação? Sim, aham. Concluiu a graduação? Aí fez a prova da ANAC, né? Isso foi em que ano? Isso foi em 2019 que eu fiz a prova da ANAC, me formei no curso de comissária e em 2020 eu me formei na faculdade. Ah, você se formou ainda dentro da pandemia já, né? É, aí como começou a pandemia, as aulas ficaram online. Eu me formei online. Eu te conheci... Você me conheceu primeiro que eu, claro, mas eu te conheci mais ou menos finalzinho de 2019, quando você foi fazer o curso em Curitiba, que eu não vou esquecer nunca, porque você foi com seus avós, e os seus avós tem um motorhome, que é meu sonho, ter um motorhome, eu falo pra minha esposa o tempo inteiro que eu quero ter um motorhome pra viajar, e eu conheci lá o motorhome dos seus avós, super carinhoso, mandou um abração pra eles, um beijo pra sua avó, um abraço pro seu avô, pros seus pais, falei muito com a sua mãe, a mãe conversou muito comigo. E aí você fez a NAC e começou a procurar algum tipo de ajuda pra processo seletivo? Foi assim que você me achou? Sim, foi assim que eu te achei. E, assim, o que não me ajudou foi que começou a pandemia, então aí as empresas começaram a fechar, e aí fiquei sem chão, aí eu comecei a me preparar. Aí foi quando eu te achei, o que me ajudou muito, o curso lá em Curitiba eu apliquei aqui na Emirates, me ajudou, todas, mesmo sendo em inglês, o processo não muda, a gente tem que ser a mesma coisa, mesmo sendo tudo em inglês. Porque, assim, o autoconhecimento é a mesma coisa, só não vai ter prova de português e raciocínio lógico, né? O inglês é mais ainda, porque daí o inglês é triplicado, tem que ser quase uma fluência, né, de um avançado com uma fluência, mas o seu objetivo não é a Emirates, como que ela apareceu na sua vida? Você estava se preparando pra fazer nas empresas nacionais. É, então, é que veio a pandemia e aí não tinha data pra abrir as companhias aéreas e eu tava, voltei pra minha cidade, tava num emprego que eu não gostava muito, e aí a minha mãe sempre falou, meu Deus, vamos fazer um intercâmbio pra te melhorar o teu inglês. Eu falava, não, mãe, eu saí do país e a minha mãe sempre falou, não, vamos procurar, vamos fazer, vamos ir atrás. Aí eu ia... Ó, vamos só chamar a galera aqui, ó, porque tem muita gente que tá perdida lá no Instagram, né? Então vamos chamar a galera aqui pro YouTube, galerinha que tá aí no YouTube, primeiro que já deixa um like, né? Tá faltando like, só tem sete dedinho aí, então vamos tomar vergonha na cara e vamos deixar um like aqui pra ajudar o canal do tio e essa gatona aí. E também já clica no compartilhar e manda nos grupos todos, pra gente trazer a galera pra cá, porque senão o pessoal tá tudo perdido lá. Como é que vai perder uma live dessa? Não pode, né? Tá, e sua mãe, beleza, correndo atrás, precisando e você não querendo ir embora do Brasil? E aí a minha mãe sempre lá, vamos, vamos, minha mãe sempre me puxando. E aí foi quando eu decidi vir pra Dubai, eu ia pra Irlanda, mas a Irlanda tava fechada por conta da pandemia. E aí Dubai, a minha mãe pensou assim, vamos tentar a Emirates, então, se não dá no Brasil, vamos lá. Ah, então vamos contar essa história. Muita gente pensa assim que você fez aquele processo convencional aqui no Brasil. Você foi com o objetivo de estudar, de alguma forma. É. Né? E já juntou o último e agradável, né? Você já tinha inglês, né, Bia? É, tipo assim, eu tinha, eu estudava, mas quando eu cheguei aqui eu não conseguia me comunicar e nem entender. Então, assim, tudo que eu aprendi foi aqui, sabe? Grande parte que eu aprendi. Quanto tempo você chegou aí antes de fazer o processo com a Emirates? Foi muito rápido, eu acho que foi oito meses antes, é. Ou seja, em oito meses você destravou o inglês ao nível de ser contratada por uma empresa pra conversar inglês o dia inteiro. O meu inglês destravou porque eu consegui um emprego aqui em Dubai como garçonete, né? Eu lembro que você me falou, eu lembro que você me falou. E aí você teve que falar com gente, né? Não adianta, o pessoal acha que intercâmbio é só ir pra escola, né? Não é pra escola, você tem que ir pra um trabalho mesmo que você converse com pessoas. É, e se eu ficasse só fazendo curso de inglês eu acho que eu não teria aprendido, sabe? Porque aqui tem muito brasileiro, então eu conversava muito em português. E aí foi quando eu achei um trabalho no restaurante. E é legal porque eu comecei no buffet servindo as pessoas porque eu não falava inglês, eu não tinha condição de ser garçonete. E conforme o meu inglês foi melhorando, o pessoal do restaurante me ajudava muito. Porque eu queria me comunicar. Você ficava com quantos anos? Quantos anos você tinha nisso? Vinte. Vinte aninhos, pessoal. Vinte aninhos. E tem muito marmanjo aí com trinta nas costas que tem medo de ir pra fora pra se arriscar. Vinte aninhos. Agora fico imaginando, como é que foi sua mãe, seu avô, sua avó deixar você ir embora assim? Ah, Scott, a minha sorte é a minha família. Porque assim, a minha maior força é eles. Eles me apoiaram o tempo inteiro, acreditaram em mim. Tanto que o meu avô me levou lá pro seu curso lá em Curitiba. Por acreditar em mim, então tipo assim, sempre acreditaram em mim. Sempre me incentivaram, não tem que ir, tem que ir, tem que ir. Que bênção, né? Que bênção. Graças a Deus, assim, eu sou muito abençoada pela família que eu tenho. Que bênção. E de lá pra cá, você não voltou pro Brasil ainda, desse tempo que tu foi? Ainda não. Eu ia pegar férias no restaurante, que eu trabalhava em março. Mas aí eu já comecei o processo da Emirates e não consegui voltar. Vou voltar em agosto. Como foi essa coragem? O restaurante te ajudou bastante? Você foi se desenvolvendo? Deu o quê? Uns oito meses no restaurante? Oito meses no restaurante, é. Tá. E aí, quando que você falou assim? Acho que eu vou encarar, fazer o processo aqui. Como é que você pensou nisso? Ah, então. A Emirates abriu vaga, porque aqui o processo, aqui em Dubai, foi todo online. Não é que nem no Brasil que tem o Open Day. Eu não passei pelo Open Day. Aí a Emirates, eu vi que abriu vaga. Eu mandei pra todas as companhias aéreas aqui de Dubai. Fly Fly, todas que voam aqui. Abriu vaga. E eu mandei. Eu não tinha certeza que eu ia passar. Eu não me sentia preparada com inglês. Assim, falava inglês já. Mas eu não me sentia preparada. E a minha mãe sempre lá. Vamos mandar, vamos mandar. E aí eu mandei, arrisquei. E aí deu certo. Eles me mandaram um link com um convite, com uma prova de inglês e uma vídeo-entrevista. Eu lembro que, tipo, eu falaram como garçonete. Ele era bom. Eu conseguia me virar. Eu trabalhava bastante. Mas naquele... A gente ganha gorjeta aqui em Dubai. E aquele mês eu tinha ganhado um pouquinho a mais de gorjeta. E eu dividia um quarto com quatro meninas. A gente já era em quatro, num quarto só. E eu não tinha condição de fazer entrevista nesse quarto com quatro meninas, entende? Porque tinha sempre alguém em casa e tal. E eu peguei esse dinheiro das minhas gorjetas e dei. E fiz um check-in num hotel. Pra poder fazer... Olha que sacada. A entrevista e fazer o teste de inglês, né? Pra ter concentração. Tá vendo, pessoal? Tudo é estratégia. Tudo é pensar fora da casinha. Ah, tem gente que reclama. Eu não tenho computador. Ah, eu não tenho aonde ir. Cara, se prepara. Por isso a importância de ter dinheiro guardado. De ter estratégia. Porque aí, simplesmente, você resolveu o problema. Foi pra um lugar tranquilo. Concentrou. Eu não tenho dúvida que dentro desse hotel você já se imaginou voando como comissária. Entrando num voo. Eu tenho certeza que você fez isso. Com certeza. Fiz mesmo. É. Que legal. Que legal. E vocês sabem? E você sabia como era o processo aqui do Brasil? Foi muito diferente? Ou simplesmente só cortou a parte do Open Day? É que aqui foi tudo online, né? Eu fiz tudo online. Eu fiz o teste de inglês online. A vídeo interview online. Mandei meus documentos online. A coisa que eu fiz... A final interview, que foi a entrevista final. Que foi o presencial. Mas o resto foi tudo online. Ah, entendi. Entendi. Entendi, entendi. Bem, aí, quanto tempo demorou esse processo dessa entrevista? Eu acho que eu recebi o convite em outubro pra participar. E em dezembro eu já tive o meu date of joining, né? Que é o primeiro dia lá que a gente vai na integração com as pessoas e tudo. Mas, é, foi. Ah, legal. A academia deles é linda, fantástica. Maravilhosa. Não tem nem o que se comparar. Do Brasil, se juntar todas do Brasil não dá um décimo do que tem lá. É outra estrutura, é outro mundo, é outro país, é outro investimento, né? A empresa é a baita de uma empresa. Tem uma bela de uma estrutura. Como é que foi quando você recebeu o seu crachá? Chama de crachá lá? Chama de crachá ou não? Como é que é? Ah, o ID, né? É. Foi maravilhoso. Assim, é uma coisa surreal. Era muito mais do que eu queria. Então, tipo assim, até eu lembro que eu fiz uma carta que você aconselhava a gente fazer quando a gente entrasse na Azul. Eu tenho essa carta comigo até hoje. E, meu Deus, hoje foi muito mais do que eu imaginei. Então, tipo assim, meu, não é impossível. Qualquer um consegue, se eu conseguir. Meu Deus, inúmeras pessoas conseguem. E foi maravilhoso. Esse é um dos objetivos de trazer as pessoas pra cá, pra essas lives, pra eles entenderem que uma menina com 20 anos, que tinha lá o inglesinho no básico intermediário, se jogou, obviamente teve apoio da família, foi ralar no restaurante, sem entender nada, sem falar nada, com carisma. Porque eu tenho certeza que o seu jeitinho, o seu carisma, isso ajudou muito também, né? Por ser brasileira, jogo de cintura, o seu sorriso, isso com certeza abriu muitas portas pra você. Ah, com certeza. Com certeza. Maravilha. O período de treinamento, quanto tempo o período de treinamento? Então, na verdade, toda a minha experiência são seis meses, né? É dois meses de treinamento. Agora eu ainda tô em experiência. Eu vou me formar agora em julho. Eu já tô voando, já comecei a voar, já tô trabalhando normal, mas eu tenho período de experiência voando, né? Tá, um contrato é de três anos, né? Três anos, isso. E se voltar, é bom que as pessoas entendam isso, não é aquela coisa de, ah, eu vou tentar e quem sabe dá certo. Se voltar antes do prazo, paga a multa, né? É. É, não quebra o contrato, não quebra o contrato. Exatamente. Eu tive casos aqui que eu já ouvi falar que pessoas já voltaram e voltam com uma bela de uma dívidazinha aí, de mais de 15 mil reais pra ter que pagar de volta pra eles. Eu não sei o total, mas é quebra de contrato. É pesadinho. Então, tem que segurar um dos três anos aí de experiência. Só que aquele negócio, né? Pra quem esperava voar 150 destinos no Brasil, agora vai voar 150 destinos no mundo. Só uma pequena troca, assim, né? É bem legal. Eu já conheci cinco países em menos de um mês. Quando eu cheguei aqui, eu não fui pesado de avião. Pra onde você já foi? Eu já fui pro Líbano. Amanhã, hoje, vou pra Índia, à noite. É, já fui pra Suíça, já fui pra França, já fui pra África, já fui pro Paquistão. A África foi um barato. Eu tava acompanhando os seus stories aqui, você toda feliz no mercado da África encontrando Galak, encontrando o chocolate Galak. E cada país tem o seu diferencial, tem a sua cultura, isso é incrível. E aí, eu tenho que bater perna mesmo, amiga. Eu vou falar pra você, aproveita que você é novinha, vai bater perna mesmo, vai nos mercados, vai nos restaurantes, vai nas lojinhas, vai em tudo. É bem legal, é bem legal. Ninguém vai te tirar isso, Bia. Ninguém vai tirar essa sua experiência, essa sua vivência. Eu me vejo muito em você, claro que não com essa experiência, mas com 22 anos eu tava entrando na aviação. Então, antes, você nem fez 22 ainda, né? Eu tava começando, eu comecei a fazer minhas viagens internacionais com 26, né? Então, assim, eu não perco uma oportunidade de bater perna quando eu viajo pra um país pra conhecer. Eu gosto de entrar naquela lojinha, naquele mercado, naquela padaria, naquele restaurante. O aeroporto também, tem coisas maravilhosas nos aeroportos. Que bom. Treinamento puxado? Tem que se dedicar mesmo? É bem puxado. E tudo em inglês, né? Esse é o desafio, né? Foi o mais, assim... Porque eu já fiz o curso de comissária, então, assim, claro que é muito diferente, mas algumas coisas não tem como fugir, é a mesma coisa. Só que é em inglês. E, tipo, tem que estudar, tem que se dedicar, assim, demais. Eu lembro que foram dois meses que eu não saí de casa, que eu só estudava. Eu estudava o dia inteiro no college, né? No training college, em treinamento, e depois voltava e estudava. No outro dia, eu já tinha aula de novo, então, foram dois meses bem intensos, assim. Mas valeu tudo a pena, graças a Deus. Agora é só voar. Quando você recebeu o seu uniforme, que a gente vê aquelas fotos maravilhosas, vocês espalham na cama, todas aquelas peças. O que você sentiu, Bia? Ah, não sei. Gratidão. Eu me olhei no espelho e pensei, caraca, onde eu tô? Como é que eu vim parar aqui? Meu Deus, é muito mais do que eu imaginei pra mim. E foi incrível. O chapéuzinho, né? O nosso red lá, vermelho, é... Você só trocou de cor. Você queria o chapéuzinho azul, que eu lembro que na época você falava que você queria muito azul. Só trocou de cor, só. Mas é incrível, é incrível, é... Sem palavras, assim. E o primeiro voo? E o primeiro voo de uniforme? O primeiro voo foi maravilhoso. A tripulação foi incrível comigo, porque o legal é que a gente voou com mais de 10 nacionalidades num voo só. E a tripulação, o mundo o tempo inteiro, eles me ajudaram demais. A gente tirou as fotos, assim. Eu vou dizer pra você, Bia, que eu ouço isso muito, né? É muito de tripulante, né? As pessoas, em linhas gerais, 90% das pessoas são maravilhosas. Como qualquer outro segmento, tem as pessoas que não são boas. Mas, em geral, todo mundo sempre é muito bacana, muito bem recebido. Isso depende de como você se coloca também no ambiente, como você chega no ambiente. É legal o pessoal saber que lá não é cheque ANAC, tá? Lá não tem cheque ANAC. Lá não tem uma ANAC que tem que fazer prova da ANAC. Você faz a entrevista na empresa aérea, gostaram de você ser contratado. O seu treinamento inteiro dentro da companhia aérea, difícil sim, batalhado sim, exigente sim. Depois você é aprovado por eles e vai começar a voar, vai fazer as instruções até ser aprovado finalmente, né? Uhum. É. Maravilha, maravilha. E o que mais que aconteceu, assim, de bacana que você pode contar pra gente? Porque é legal o pessoal saber também que a Emirates, ela restringe um monte de informação. A Bia não pode falar como é dentro do treinamento. A Bia não pode contar o que cai, como é, como não é. Isso não pode ser proibido. A Emirates é uma empresa extremamente rígida. Até mesmo a imagem dela, com o uniforme e tudo, ela tem que tomar muito cuidado. Então, assim, do que você pode contar pra gente? O que você gostaria de compartilhar, vivência, ou só realmente falar pra galera que tem que acreditar no sonho? O que você gostaria de deixar um recadão pra essa galera aqui? Gente, a primeira vez que eu botei um pé no avião foi quando eu vim pra Dubai. E foi com a Emirates, eu fiz escala, então, foi da Alemanha pra Dubai. E quando eu vi as comissárias, eu pensava assim, caraca, isso é impossível pra mim, eu não falo inglês. Eu não tenho a confiança que elas têm. E, cara, olha como elas são bonitas, olha como elas têm perfil. Meu, eu vi as pessoas tirando foto com elas. E, assim, eu ralei, eu fui atrás. Nada veio de graça pra mim. Tipo, eu tive que ralar muito. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu dividi um quarto com quatro meninas. Eu já morei em Dubai inteiro, porque, tipo, assim, eu sempre tive que dividir quarto. Então, sempre foi, assim, tive que ralar mesmo. Mas não é impossível. Eu sou a prova viva que não é. Que se você estudar, se você... Meu, você consegue chegar em qualquer lugar. É só ter fé, se preparar. Se preparar é muito importante. E o Scott me ajudou demais. Eu sou muito grata, porque eu usei tudo aqui que eu aprendi e deu certo. E é legal, porque quando eu entrei no avião, eu vi as pessoas tirando foto com as comissárias. E no meu último voo, um passageiro chegou e falou assim, meu, eu posso tirar uma foto com você? Então, tipo, assim, eu me emocionei, né? Porque veio todas aquelas lembranças do meu primeiro voo. E é o que eu tenho pra dizer. Não desistem, porque a gente é do tamanho do nosso sonho. Nada, impossível, nada. Pra mim, era impossível antes. Pra mim, a Azul era, tá bom. Depois da Azul, já não dá. Eu não consigo. E eu consegui. Então, tipo assim, ralando, ralando, ralando. Que legal. Que legal. As pessoas que estão, assim, ninguém consegue... Nada vem de graça. Nada vem fácil. Tem que ralar mesmo. É isso que a gente tem mais falado nessas lives aqui. Amanhã, nós vamos ter uma live às oito da noite com uma comissária que tá voando na Voipass. Se a gente comparar o tamanho das empresas, né? Um Emirates com uma Voipass. Coitadinha da Voipass, vamos dizer assim. Mas a história dessa garota também, que a gente vai contar amanhã, que com 27 anos de idade, bateu a cabeça, apagou a memória, zerou HD, e teve que começar tudo de novo. Vai ser fantástico. Então, convido todo mundo amanhã pra estar aqui de novo às oito. Bia, eu sou muito orgulho de você, garota. Muito orgulho, porque, de alguma forma, eu acompanhei esse processo, né? Faço parte dessa historinha também. Mais uma pro meu portfólio. Já são quase 4.200 alunos voando pelo Brasil e pelo mundo. Eu tenho muito orgulho disso. De ser o mentor mais antigo, de ser o mentor que tá no mercado há mais tempo. De ter mais aluno. Sempre de forma muito transparente, honesta. Pegando no pé, dando bronca e elogiando, incentivando. Essa construção que a gente faz. Tô muito feliz. Continue mandando foto, sempre que puder. Mais pra frente, a gente faz, daqui mais uns seis meses, a gente faz uma outra live pra você contar as suas aventuras. Né? Juízo aí. Muita segurança. E manda um beijo pra família toda. Mando sim. Mando sim. Valeu. Beijo, pessoal. Beijo. Obrigado pela presença na live. Beijo. Vai ficar salva no YouTube, tá bom? Beijo. 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 Beijo.